eu vou jogar monkey king 2 um desses jogos só é é esse anúncio de baixo Esses são uma jogada, eles vão ficar bem. Nude, né? Então, eu me disse lá. Tem que jogar dentro. Você está no final, né? Não, eu não sei. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado Obrigado Não tem isso Ah, pra ele ficar mais melhor, né? Hum, espada Vou tomar um pouquinho A bastãozada Eu acho que tem que ficar doido Hoje é frio ou gosto Frio ou gosto Frio ou gosto Pronto Acho que é de graça Até a injeção na testa Ah, ele tá Eu tô com medo Frio ou số Bũ ёл A O que é quebrado? pode ficar sobeiro Fala um sasqueiro É Ele está lá te matando, porra Ah, ele já, né O sasqueiro Oh, e aí? Eu não acho que é isso mesmo. Por que você vai se torna a um batalho? Eu não tenho nada de ver que ele. Tá mal, cara. Não tem nada aí, vim. Vem. Vai pra dar cheiro, vai pra cheiro. Que checheu! Ah! Faz isso, pô. Dinheiro. Deixa eu colocar no chão. Aí, sobra aqui e bota aqui. Aqui, aqui, aqui. Agora não tem nada. Vou jogar mais um lá. Deixa eu ser melhor. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.